Zezinho Araújo Alô, garçom, traz um erro, preciso desabafar Quero ser solteiro, não posso mais E nem quero perder minha mulher Ô meu amigo, vamos ali tomar num bar Puxar a cadeira, preciso desabafar E não é fácil ouvir o que eu tenho pra dizer Mas meu amigo, eu só confio bem em você A minha vida está difícil e diferente Da minha vida de solteiro adolescente O que que eu faço pra achar uma saída? Não posso ter as duas coisas na minha vida Casado é bom, solteiro também é O que eu não posso é ficar sem mulher Casado é bom, solteiro também é O que eu não posso é ficar sem mulher Ô meu amigo, eu tô fora e quero entrar E essa vida de solteiro já não dá Eu fico só pulando de galho em galho Eu quero ter uma alguém pra me casar A minha vida de solteiro é muito linda Mas quero ter uma vida familiar Para curtir uma vida de família Ter um filhinho e uma mulher pra me amar Para curtir uma vida de família Ter um filhinho e uma mulher pra me amar Casado é bom, solteiro também é O que eu não posso é ficar sem mulher Casado é bom, solteiro também é O que eu não posso é ficar sem mulher Ô meu amigo, vamo ali tomar no bar Puxa a cadeira, preciso desabafar E não é fácil ouvir o que eu tenho pra dizer Mas meu amigo, eu só confio bem em você A minha vida está difícil e diferente Da minha vida de solteiro adolescente O que eu faço pra achar uma saída Não posso ter as duas coisas na minha vida O que eu faço pra achar uma saída Não posso ter as duas coisas na minha vida Casado é bom, solteiro também é O que eu não posso é ficar sem mulher Casado é bom, solteiro também é O que eu não posso é ficar sem mulher Ô meu amigo, eu tô fora e quero entrar E essa vida de solteiro já não dá Eu fico só pulando de galho em galho Eu quero ter alguém pra me casar A minha vida de solteiro é muito linda Mas quero ter uma vida familiar Para curtir uma vida de família Ter um filhinho e uma mulher pra me amar Para curtir uma vida de família Ter um filhinho e uma mulher pra me amar Casado é bom, solteiro também é O que eu não posso é ficar sem mulher Casado é bom, solteiro também é O que eu não posso é ficar sem mulher Não posso ficar sem você Eu bebo, eu bebo, eu vou beber Pra matar a saudade do meu grande amor As mulheres não nasceram pra levar porrada Elas nasceram pra ser amada Por isso estou aqui, mulher Zezinho Araújo Você me disse que eu podia te bater E se eu não faço, tu não merece, mulher Mas se você tá querendo chorar Conta comigo que eu faço o que você quer Só que chora de amor Chora de paixão Tá chorando, tá gemendo Tá dizendo que tá bom Chora de amor Chora de paixão Chora de gemendo Perguntou se tá doendo Ela diz que não Caba covarde, bate em mulher Por ser mulher ele faz o que quer Vem bater em mim Que eu vou mostrar pra você Como ela se sente quando apanha de você Vou te bater na cara E gritar no seu ouvido Você sente uma mulher Que apanha do seu marido Vou te bater na cara E gritar no seu ouvido Você sente uma mulher Que apanha do seu marido Estuprador Também não fica de fora Bote na cadeia Que lá dentro Ele chora Estuprador Também não fica de fora Bote na cadeia Que lá dentro Ele chora Ele chora Ele chora Ele vê o que não quer É pra tuba aprender Respeitar as mulheres É pra tuba aprender Respeitar as mulheres É pra tuba aprender Respeitar as mulheres Música Você me disse que eu podia te bater E se eu não faço Tu não merece mulher Mas se você tá querendo chorar Conta comigo que eu faço O que você quer Essa que chora de amor Chora de paixão Tá chorando Tá gemendo Tá dizendo que tá bom Chora de amor Chora de paixão É chorando e gemendo Perguntou se tá doendo Ela diz que não Fica uma covarde Que bate em mulher Por ser mulher Ele faz o que quer Vem bater em mim Que eu vou mostrar pra você Como ela se sente Quando apanha de você Vou te bater na cara Gritar no seu ouvido Você sente uma mulher Que apanha do seu marido Vou te bater na cara E gritar no seu ouvido Você sente uma mulher Que apanha do seu marido Estuprador Também não fica de fora Bote na cadeia Que lá dentro Ele chora Estuprador Também não fica de fora Bote na cadeia Que lá dentro Ele chora Ele chora Ele chora Ele vê o que não quer É pra tu aprender Respeitar as mulheres É pra tu aprender Respeitar as mulheres É pra tu aprender Respeitar as mulheres Serzinho Araújo Como é bom É bom demais Dá uma cutucada Pra mostrar como é que faz Como é bom É bom demais Dá uma cutucada Pra mostrar como é que faz Cutuca a guitarra Cutuca o teclado Meninos que tocam Cadê o pinicado? Cutuca a guitarra Cutuca o teclado Meninos que tocam Cadê o pinicado? Cutuca menino Que eu quero ouvir O seu pinicado E essa moça subir Cutuca menino Que eu quero ouvir O seu pinicado E essa moça subir Balança menina Olha o pinicado Do jeito que toca Faz o rebolado Balança menina Olha o pinicado Do jeito que toca Faz o rebolado Rebola menina Pra frente e pra trás Cuidado mulher Não cachingo Rapaz Rebola menina Pra frente e pra trás Cuidado mulher Não cachingo Rapaz Com mão na cabeça Assim que se faz Com mão na cintura Ensinando o rapaz Com mão na cabeça Assim que se faz Com mão na cintura Ensinando o rapaz Que ele tá duro E não sabe dançar Do jeito que sabe Você rebolar Que ele tá duro E não sabe dançar Do jeito que sabe Você rebolar Rebola morena Rebola loirinha Com mão no jovelim Enfinando a bundinha Rebola morena Com mão no jovelim Enfinando a bundinha Como é bom, é bom demais Dá uma cutucada pra mostrar como é que faz Como é bom, é bom demais Dá uma cutucada pra mostrar como é que faz Cutuca a guitarra, cutuca o teclado Meninos que tocam, cadê o pinicado? Cutuca a guitarra, cutuca o teclado Meninos que tocam, cadê o pinicado? Cutuca menino, que eu quero ver O seu pinicado e essa moça subir Cutuca menino, que eu quero ver O seu pinicado e essa moça subir Balança menina, olha o pinicado Do jeito que toca, faz o rebolado Balança menina, olha o pinicado Do jeito que toca, faz o rebolado Rebola menina, pra frente e pra trás Cuidado mulher, não cachingo o rapaz Rebola menina, pra frente e pra trás Cuidado mulher, não cachingo o rapaz Com mão na cabeça, assim que se faz Com mão na cintura, ensinando o rapaz Com mão na cabeça, assim que se faz Com mão na cintura, ensinando o rapaz Que ele tá duro e não sabe dançar Do jeito que sabe você rebolar Que ele tá duro e não sabe dançar Do jeito que sabe você rebolar Rebola morena, rebola loirinha Com mão no jubelinho empinando a bundinha Rebola morena, rebola loirinha Com mão no jubelinho empinando a bundinha Rebola morena, rebola loirinha Com mão no jubelinho empinando a bundinha Com amor eu não consigo te esquecer Tudo que eu faço estou pensando em você Eu tento fingir, dizer pra mim tá tudo bem Só consigo um dia, não vou ter saudade Vem, mas se pudesse não ter nada pra fazer Se um passarinho só na fruta é com você Assim teria todo tempo pra amar Coisinha linda, que vontade de te beijar É dia e noite, noite e dia eu delirando Pensando em ti, toda noite estou sonhando O que que eu faço pra te ter logo de vez Na solidão eu já não aguento mais um mês O que que eu faço pra te ter logo de vez Na solidão eu não aguento mais um mês Vem, meu amor, vem me ver Já não aguento mais viver longe de você Vem, meu amor, vem me ver Não aguento mais viver longe de você Zezinho Araújo Telefone de contato 61-9608-6251 O meu amor eu não consigo te esquecer Tudo que eu faço estou pensando em você Eu tento fingir, dizer pra mim tá tudo bem Só consigo um dia, não vou ter saudade Vem, mas se pudesse não ter nada pra fazer Se um passarinho só na fruta é com você Assim teria todo tempo pra amar Coisinha linda, que vontade de te beijar É dia e noite, noite e dia eu delirando Pensando em ti, toda noite estou sonhando O que que eu faço pra te ter logo de vez Na solidão eu não aguento mais um mês O que que eu faço pra te ter logo de vez Na solidão eu não aguento mais um mês Vem, meu amor, vem me ver Já não aguento mais viver longe de você Vem, meu amor, vem me ver Já não aguento mais viver longe de você Vem, meu amor, vem me ver Já não aguento mais viver longe de você Vem, meu amor, vem me ver Já não aguento mais viver longe de você Vem, meu amor, vem me ver Já não aguento mais viver longe de você Vem, meu amor, vem me ver Já não aguento mais viver longe de você Vem, meu amor, vem me ver Lá, vem me ver Vem, meu amor, vem me ver Lá, vem me ver Minha mulher vive sempre reclamando Que não tá mais aguentando Que eu não paro mais em casa É porque eu saio cedo e só chego muito tarde Não tenho tempo pra ela, é verdade mulher Mas o que que eu vou fazer? Trabalhando já tá duro, se parar o bicho pega como que vamos viver Trabalhando já tá duro, se parar o bicho pega como que vamos viver Era tudo que eu queria, estar sempre com você Mas o trabalho me impede, só não de amar você O que eu te peço pra me entender É o meu trabalho, amor, amor você O que eu te peço pra me entender É o meu trabalho, amor, amor você 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 Minha mulher vive sempre reclamando que não tá mais aguentando O que eu não paro mais em casa É porque eu saio cedo, eu só chego muito tarde Não tenho tempo pra ela É verdade mulher Mas o que que eu vou fazer? Trabalhando já tá duro, se parar o bicho pega como que vamos viver Trabalhando já tá duro, se parar o bicho pega como que vamos viver Era tudo que eu queria, estar sempre com você Mas o trabalho me impede, só não de amar você O que eu te peço pra me entender É o meu trabalho, amor, amor, amor você O que eu te peço pra me entender É o meu trabalho, amor, amor você 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 Zézinho para hoje Parei um dia, um momento pra pensar Pensar na vida, vida a dois como ela é Como é lindo quando tudo anda bem Casar feliz que tem tudo que quer Pra ser assim tem que ter muito respeito Ter confiança naquilo que tu quer E não deixar que os ciúmes atrapalhem A confiança do homem e da mulher Diz eu te amo, diz eu te quero Oh minha linda, o teu sorriso é belo Diz eu te amo, diz eu te quero Oh minha linda, o teu sorriso é belo Oh, 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 oh linda do amor Oh, 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 oh linda vem me amar Oh, 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 oh linda do amor Oh, 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 oh linda vem me amar Oh, 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 oh linda do amor Oh, 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 oh linda vem me amar Oh, 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 oh linda do amor Oh, 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 oh linda vem me amar Parei um dia, um momento pra pensar Pensar na vida, vida a dois como ela é Como é lindo quando tudo anda bem Casal feliz que tem tudo o que quer Pra ser assim tem que ter muito respeito Ter confiança naquilo que tu quer E não deixar que os ciúmes atrapalhem A confiança do homem e da mulher Diz eu te amo, diz eu te quero Ô minha linda, o teu sorriso é belo Diz eu te amo, diz eu te quero Ô minha linda, o teu sorriso é belo Ô, 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 linda, meu amor Ô, 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 linda, vem me amar Ô, 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 linda, meu amor Ô, 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 linda, vem me amar Ô, 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 linda, meu amor Ô, 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 linda, vem me amar Ô, 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 linda, meu amor Ô, 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 linda, vem me amar Zezinho Araújo Eu ganhei uma cadela, ela se chama na bunda A bunda é peluda, é linda e cobiçada Um dia ela fugiu, sofri pra encontrar Samei meus amigos pra poder me ajudar Eu fui na direção, direção que nasce o sol Eles na direção, direção que põe o sol Eles encontraram e a pistinha tava um lixo Toda machucada, garrapata e carrapicha Aí veja a confusão, ninguém queria levar Não empurra em turra, é começar a disputar Quem que vai levar na bunda, quem que vai levar na bunda Vai levar na bunda que a bichinha tá com dor Quem que vai levar na bunda, quem que vai levar na bunda Vai levar na bunda e vai correndo pro doutor Quem que vai levar na bunda, quem que vai levar na bunda Vai levar na bunda que a bichinha tá com dor Quem que vai levar na bunda, quem que vai levar na bunda Vai levar na bunda e vai correndo pro doutor Eu ganhei uma cadela, ela se chama na bunda Na bunda é peluda, é linda e cobiçada Um dia ela fugiu, sofri pra encontrar Chamei meus amigos pra poder me ajudar Eu fui na direção, direção que nasce o sol Beleza, direção, direção que põe o sol Eles encontraram e a bichinha tava um lixo Toda machucada, carrapata e carrapeixa Aí veja a confusão, ninguém queria levar No empurra, empurra, começaram a desmontar Tu que vai levar na bunda, tu que vai levar na bunda Vai levar na bunda que a bichinha tá com dor Tu que vai levar na bunda, tu que vai levar na bunda Vai levar na bunda e vai correndo, doutor Tu que vai levar na bunda, tu que vai levar na bunda Vai levar na bunda que a bichinha tá com dor Tu que vai levar na bunda, tu que vai levar na bunda Vai levar na bunda e vai correndo pro doutor Eu tô ligado, eu tô ligado E você tá me olhando Não nega, não nega Ei, porque está me olhando Estou te olhando porque tu tá me olhando Ei, porque está me olhando Estou te olhando porque tu tá me olhando Experiência que me faz eu perceber No seu olhar o que você quer me dizer Experiência que me faz eu perceber No seu olhar o que você quer me dizer Tô percebendo, tô percebendo Tô percebendo que você tá me querendo Tô percebendo, tô percebendo Tô percebendo que você tá me querendo E se me quer, chega pra cá Eu tô solteiro, a gente pode conversar E se me quer, chega pra cá Eu tô solteiro, a gente pode conversar Não adianta querer se esconder Dar uma antidura e não vai querer Não adianta querer se esconder Dar uma antidura e não vai querer Tô percebendo, tô percebendo Tô percebendo que você tá me querendo Tô percebendo, tô percebendo Tô percebendo que você tá me querendo Céuzinho Araújo Ei, por que está me olhando? Estou te olhando porque tu tá me olhando Ei, por que está me olhando? Estou te olhando porque tu tá me olhando Experiência que me faz eu perceber No seu olhar o que você quer me dizer Experiência que me faz eu perceber No seu olhar o que você quer me dizer Tô percebendo, tô percebendo Tô percebendo que você tá me querendo Tô percebendo, tô percebendo Tô percebendo que você tá me querendo E se me quer, chega pra cá Eu tô solteiro, a gente pode conversar E se me quer, chega pra cá Eu tô solteiro, a gente pode conversar Não adianta querer se esconder Dar uma de dura que não vai querer Não adianta querer se esconder Dar uma de dura que não vai querer Tô percebendo, tô percebendo Tô percebendo que você tá me querendo Tô percebendo, tô percebendo Tô percebendo que você tá me querendo Esta é especial para a minha querida terra natal Alô, Minas Gerais, tô chegando Cezinho Araújo, pra vocês Eu par de olhos d'água, barreira e catarina Serra das Araras foi aonde eu nasci Eu par de olhos d'água, barreira e catarina Serra das Araras foi aonde eu nasci Agora eu voltei, vou ter pra agradecer A toda essa galera que aqui me viu crescer Agora eu voltei, vou ter pra agradecer A toda essa galera que aqui me viu crescer Aqui pra mim foi bom, deixei muita amizade Agora eu voltei, vou matar essa saudade Alô, Terra Natal, não dá pra esquecer Essa gente querida e eu voltei para rever Amigo de infância, colega de escola Amigos e parentes, tô aqui agora Amigo de infância, colega de escola Amigos e parentes, tô aqui agora Eu par de olhos d'água, barreira e catarina Serra das Araras foi aonde eu nasci Eu par de olhos d'água, barreira e catarina Serra das Araras foi aonde eu nasci Agora eu voltei, vou ter pra agradecer A toda essa galera que aqui me viu crescer Agora eu voltei, vou ter pra agradecer A toda essa galera que aqui me viu crescer Aqui pra mim foi bom, deixei muita amizade Agora eu voltei, vou matar essa saudade Aqui pra mim foi bom, deixei muita amizade Agora eu voltei, vou matar essa saudade Alô, Terra Natal, não dá pra esquecer Essa gente querida e eu voltei para rever Alô, Terra Natal, não dá pra esquecer Essa gente querida e eu voltei para rever Amigo de infância, colega de escola Amigos e parentes, tô aqui agora Amigo de infância, colega de escola Amigos e parentes, tô aqui agora Ei, vizinha, comprei meus passarinhos É o filho que tem todos Zéuzinho Araújo Minha vizinha tá me deixando irritado Minha vizinha tá me deixando irritado Minha vizinha tá me deixando irritado Cria o bichinho, mas ela não tem cuidado Na casa dela é periquito, é passo preto Tem a pompinha que canta fogo pagou No meu que tal, eu não tiro fruta verde Minhas bananas ficam amadurando o pé Os periquito é o que mais incomoda Aê, o brilho espiriquito da mulher Só periquita tá bicando a minha banana Só periquita tá bicando minha banana Eu acho bom aprender os periquitos Eu só não mato o teu beijinho, não é culpado Passa um dia e eu perder a paciência Tome cuidado que eu não sou mais evitado Só periquita tá bicando minha banana Só periquita tá bicando minha banana Zezinho, Araújo para todo o Brasil Telefone de contato 61-9608-625 Minha vizinha tá me deixando irritado Minha vizinha tá me deixando irritado Rio o bichinho, mas ela não tem cuidado Minha vizinha tá me deixando irritado Minha vizinha tá me deixando irritado Rio o bichinho, mas ela não tem cuidado Na casa dela é periquita, é passe-preto Tem a bombinha que canta fogo pra cor No meu quintal eu não tiro fruta verde Minha banana tem cama dourado perto Os periquitos é o que mais incomoda Aí eu brilho os periquitos da mulher Só periquita tá bicando minha banana 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 Eu acho bom aprender os periquitos Eu só não mato que o bichinho não é culpado Mas se um dia eu perder a paciência Tome cuidado que eu não sou mais educado Mas se um dia eu perder a paciência Tome cuidado que eu não sou mais educado Só periquita tá bicando minha banana Só periquita tá bicando minha banana Só periquita tá bicando minha banana Telefone de contato Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida São duas figuras importantes na minha vida Quem foi a base Me fez crescer E não me deixe que eu preciso de vocês A vida muda Então partir Buscando sonhos Sei que vou conseguir Mas não é fácil Possível assim Ganhar uma luta Se o veluco até o fundo Quando eu me lembro do passado O que que eu fiz Tô no presente Estou colhendo o que eu plantei Quando eu me penso no futuro Eu penso bem Esse é o momento Eu vou plantar pra me colher Esse é o momento Eu vou plantar pra me colher Rapazinho Mamãe querida São duas figuras importantes na minha vida Quem foi a base Me fez crescer E não me deixe que eu preciso de vocês A vida muda Então partir Buscando sonhos Sei que vou conseguir Mas não é fácil Possível assim Ganhar uma luta Se o veluco até o fim Eu me lembro do passado O que que eu fiz Tô no presente Estou colhendo o que eu plantei Quando eu me penso no futuro Eu penso bem Esse é o momento Eu vou plantar pra me colher Esse é o momento Eu vou plantar pra me colher Esse é o momento Eu vou plantar pra me colher Quero agradecer ao Estúdio PR Ao Bruminho A todos que participaram E a toda a minha família Obrigado De coração a vocês Telefone, contato 9608-6251 Jesus Cristo é o caminho A verdade é a vida Realidade que não tem como negar Eu preciso do Senhor Na minha vida Para pedir e agradecer Para louvar Jesus Cristo eu te peço Um momento Abençoe a minha vida O meu casamento Jesus Cristo eu te peço Senhor Me ensina a viver No caminho da luz No caminho da paz No caminho do amor Jesus Cristo eu quero agradecer Obrigado por tudo Eu preciso de Ti O Senhor é a luz O Senhor é a luz O Senhor é a paz O Senhor é amor O Senhor é a vida O Senhor é a alegria Tá escrito e provou Jesus Cristo é o caminho A verdade é a vida Realidade que não tem como negar Eu preciso do Senhor Na minha vida Para pedir e agradecer Para louvar Jesus Cristo eu te peço Um momento Abençoe minha vida O meu casamento Jesus Cristo eu te peço Senhor Me ensina a viver No caminho da luz No caminho da paz No caminho do amor Jesus Cristo eu quero agradecer Obrigado por tudo Eu preciso de Ti O Senhor é a luz O Senhor é a paz O Senhor é amor O Senhor é a vida O Senhor é a alegria Tá escrito e provou Eu preciso de Ti O Senhor é o Senhor é a paz Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal